Oi, turminha. Vamos retomar a nossa leitura. Agora com a página 155 aberta. Lembrando que vocês tinham ficado com as atividades aqui da página 154, 1 e 2. Agora nós iremos fazer, acompanhar essa leitura da página 154, ok? 155, perdão. Outras formas de contar a história da família é por meio de relatos, isto é, quando alguém conta suas lembranças. Leia a seguir o relato de Natalina Grombau sobre sua infância e adolescência. Olha ali a Natalina, aos 17 anos, no ano de 1949. Tem a foto dela ali do ladinho, vocês conseguem ver? Então lá diz assim, nasci em um dia de Natal, em 1932. Por isso, me chamam Natalina. Até os oito anos morei em uma casa de barro, na fazenda de Sete Quedas, que ficava em Campinas, São Paulo. Minha família era muito grande, uma casinha só, em uma casinha só morava minha mãe, meu pai, minha avó, os meus irmãos. Eu sou a mais nova de sete irmãos. Então a Natalina tinha sete irmãos, né? E ela era a mais nova. Brincava muito naquela época de roda, passanel, peteca, boneca, casinha. Os adultos se divertiam também, faziam bailes nas casas, tinha gente que tocava sanfona, violão, cantava. E não tinha comida, não tinha comida como tem hoje. Nem todas as crianças podiam ir à escola. Era muito longe da fazenda. Eu fui só por um tempinho, tinha que andar muito, atravessar um passo enorme. E não fui mais. Comecei a trabalhar com dezessete anos. Era tecelã. Essa aqui é uma historinha que ela contou, um pedacinho da história da vida dela, né? Então nós vamos virar para a página 156. A página 156 é uma atividade que também se aplica a uma interpretação de texto. Então lá diz assim. Releio o relato da Natalina e faço o que se pede. Então vocês vão reler aquele relato lá da Natalina e vocês vão fazer o que se pede. Então lá diz assim. Assinale o ano em que a Natalina nasceu. Então lá, se vocês observarem lá no texto, vai ter lá o ano que ela nasceu. Então vocês vão marcar qual é o correto. 1930, 1931, 1932, 1933. Marquem um X no correto. Onde ela morou até os oito anos de idade? Lembra? Ela falou onde ela morou. Qual foi a cidade que ela morou? Onde é que ela morou? Até os oito anos de idade. Por que ela tem esse nome? Lembra que ela falou por que o nome dela se chamava Natalina? Com quem ela vivia? Lembra que ela falou lá no texto, ela descreve com quem ela vivia, quem morava naquela casa dela? Lembra naquela casinha de barro, quem eram as pessoas que moravam na casinha? Então, depois tem assim. E na sua casa, com quem você vive? Então essa é uma resposta também pessoal e você vai colocar com quem você vive. Você vive com o papai e a mamãe, vive com a vovó, vive só com a mamãe, vive só com o pai, com quem você vive na sua casa. Ok? Sete. Grife de verde no texto. As brincadeiras de que Natalina brincava quando era criança. Então vocês vão voltar no texto e vão grifar, lembra que grifar, passar o tracinho, de verde. As brincadeiras que ela brincava quando era criança. E grife no texto com lápis vermelho, os adultos, como os adultos se divertiam. De verde as brincadeiras das crianças e de vermelho como os adultos se divertiam. Ok? Releia as brincadeiras de Natalina. Isso daqui já é o número 2. Que Natalina citou e escolha a sua favorita. Agora brinque com os colegas que escolheram a mesma brincadeira que você. Infelizmente não estamos juntos para fazer essas brincadeiras com os colegas. Mas essas brincadeiras podem ser feitas em casa. Com os irmãos, com o papai, com a mamãe, com os membros que estão em casa da família. Certinho? Agora nós iremos para a página 157. E lá também farei uma leitura. Isabela é uma menina curiosa. Um dia, observando uma fotografia antiga com sua mãe, descobriu algo muito importante sobre o passado de sua família. Leia o texto e faça o que se pede. No fundo de uma caixinha. A mãe me dá essas... A mãe me dá essa bonequinha? Não é boneca, minha filha. É o retrato da vovó Beatriz. Ué, essa avó não conheço. Só conheço a avó de Iná e a avó Esté. Tem outras, é? Tem. Mas é minha avó Beatriz, sua bisavó. Fiquei olhando para o retrato e logo vi que não poderia chamar de bisavó Beatriz. Aquela menina fofa, com jeito de boneca. Não tinha cara nenhuma de bisavó. Vê lá, dá vontade de brincar com ela. Então, na página 157 tem esse textozinho aqui no fundo de uma caixinha. Vocês vão poder reler esse textozinho, tá? E vão virar a página e fazer novamente. Na página 158 tem, novamente, a interpretação de texto. De acordo com o texto, quem era a menina que aparece na fotografia? Lembram? B. Assinale as alternativas que apresentam o que a fotografia revelou a Isabel. Então, o que que ela revelou a Isabel? Vocês vão marcar. Uma pessoa que ela não conhecia? Uma família inteira que ela não conhecia? Como algumas meninas se vestiam há muito tempo? Como a bisavó era na infância? Então, vocês vão marcar o que que aparecia ali de informações. Aquelas fotografias. Ok? Beijão, turminha. Eu vou deixar com vocês fazendo essa atividade, lembrando de marcar aí na apostila de vocês, ou na agenda, não na apostila, tá? As tarefas de casa. Então, eu vou deixar vocês com as tarefas da página 159, 160 e 161. Repetindo, 159, 160 e 161. Essa árvore, na página 160, que é aqui no número 3, diz assim, com a ajuda de um adulto, elabore a árvore genealógica da sua família em uma folha de papel. Eu não entreguei essa folha pra vocês, né? Mas, eu preciso que ela seja feita em uma folha separada, tá? Que não seja feita no caderno. Em uma folha separada, vocês vão fazer essa árvore genealógica, tá bom? Então, lembrando de marcar aí na agenda, tarefa de história e geografia, páginas 159, 160 e 161. Certo, turminha? Beijão e até mais!